Olá, concurseiro. Olá, concurseiro. Estou aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Câmara Municipal, na Câmara dos Vereadores. Conversei agora há pouco com o presidente da Câmara, o vereador Neto. Ele confirmou concurso para a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Não confunda, vai ter o concurso da Prefeitura e também vai ter o concurso para a Câmara Municipal. Diversas vagas para diversos níveis. Fundamental, médio e superior. No próximo dia 16 de julho, uma sessão aqui na Câmara Municipal para abertura de licitação. Vai ocorrer a partir das 9 horas, dia 16 de julho. Olha só, poderemos conhecer a banca organizadora. O objetivo dessa sessão, no dia 16, é para contratar a empresa que vai organizar o concurso para a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Mais um concurso, mais uma informação especial para você, concurseiro.